Essa é a VU Car Multimarcas, uma loja bastante experiente no ramo automotivo e aqui tem grandes oportunidades de negócio pra você. Vem escolher o seu semi novo, com qualidade, garantia de procedência e preço especial, porque tem muitas opções, não é, Edson? Temos sim, vamos começar? É só escolher, vamos lá. Aqui no New Fit. New Fit 2011, câmbio automático, com bancos em couro. O carro tem 19 mil quilômetros. Tá novinho. Impecável, novo. Motor 1.4, né? 1.4. Tá lindo, quero saber do preço. O preço era R$ 47,900. E agora? Hoje é R$ 45,900 e tem margem pra negociação. Boa, facilidade pra você que tá aí assistindo o software. Então não perca tempo, vem pra cá negociar, inclusive financiamento que tem taxas especiais. Agora esse Logan aqui. Olha só, um Logan completo 2010, impecável, o preço também era R$ 26,900. Hoje R$ 24,900, impecável, novo. Tá caprichando pra você trocar de carro, então vem pra cá. Ah, e mais uma comodidade, você que tem um semi novo pra vender, traga pra cá porque eles vão vender rapidinho, o pagamento é à vista. Isso, a gente compra o seu semi novo. Mesmo ainda com dívida? Com dívida, a gente quita o carro, a gente tá comprando o seu semi novo. Legal, facilidade aqui na Marechal Floriano Peixoto? 31, 58. E o telefone Edson? 33, 34, 47, 37. E tem o site? Tem sim, www.velcarmultimarcas.com.br. Aproveita, vê o carro pra você, vem. Aí. 2, 7, 8, 9, 9.